Olha, um rapaz de 16 anos roubou uma moto e acabou se envolvendo num acidente no contorno sul de Maringá. Durante o acidente, a polícia descobriu que se tratava de uma moto roubada. É o que você vai ver agora no Balanço Geral. O roubo foi por volta das 5h30 da tarde na Avenida Serra Azul, em Maringá. A moto estava em frente a uma loja. Os funcionários viram o rapaz levando o veículo pela câmera de segurança e foram atrás. Houve perseguição também da polícia. No desespero, o ladrão cruzou a avenida e entrou debaixo de um caminhão. O bandido foi levado ao hospital com ferimentos leves. Ele só tem 16 anos. Para o dono da moto, ficou prejuízo. Você trabalha 3 anos para pagar uma moto, para vir um cara com ser vergonhice roubar a moto, né? Mas fazer o que? Está aqui, né? Só arrumar agora e ficar boa de novo. Este empresário conta que os furtos estão frequentes na região. É pior que São Paulo, já, Maringá. E pedir para as autoridades ver o que faz aí, porque está feia a situação aqui mesmo. E a gente está... vou ficar de madrugada, vou fazer o esquadrão da morte aqui em Maringá para ver se acaba isso. Porque a polícia não está dando jeito, vai ter que ser a gente mesmo, vai ter que dar o jeito. Você ouviu só? Você ouviu só o comentário, o desabafo espontâneo do cidadão, do empresário? E isso aí a gente ouve em qualquer canto da cidade onde a gente vai. Olha, o cidadão chega numa boa, ele monta na motoca, como se fala, ele desengata ainda, ele joga um ponto morto para ficar mais fácil para dar partida, para depois sair, olha. Numa boa, tranquilamente. Você viu que a população começa a se revoltar. A gente pede segurança, a gente pede polícia na rua, pede providências urgentemente. Mas aí não tem, não aparece, o governo estadual e federal não faz a parte dele, acaba a população se revoltando. Mas agora vai mudar, né? A partir de segunda-feira tem umas mudanças no código penal aí, que pelo amor de Deus, viu? Vocês estão sabendo já? A partir de segunda-feira, crimezinho leve, esse negócio, não vai mais preso, tá? Os crimes graves, continua dando cadeia, continua dando problema, a fiança vai aumentar. Mas vai aumentar, por exemplo, o poder do delegado, que depende hoje unicamente, exclusivamente do judiciário, não. Algumas situações o delegado mesmo vai resolver. Só que crimezinho light, tranquilinho, não necessariamente precisa ser preso, viu, gente? Nós vamos entrar, nós vamos entrar nesse assunto hoje até para orientar as pessoas melhor. Então o Ministério da Justiça inventou esse projeto, essa ideia, o Senado concordou, todo mundo assinou, a Presidente da República sancionou a lei, está valendo. Leis mais brandas para pequenos crimes. O resumo de tudo é isso aí. E aí? E como é que nós vamos fazer agora? Ah, o cidadão foi pego de moto, não usou da violência. Não, não pode nem ser preso, pode ir embora para casa. E aí? Vai complicar com toda certeza. Será? Por que inventaram essa história? Será que não é porque está faltando presídio? Está faltando cadeia? Então vamos dar uma amenizada na lei. Não precisa prender tanta gente, a gente resolve o problema da superlotação. Não é mais fácil construir o presídio? Encher o estado de presídio? Ou melhorar, sei lá, tem alguma coisa que tem que ser feita. Essa medida aí eu não vejo muito interessante, não.